É noite de Copa de Copa Libertadores da América, nossa obsessão é o campeão da América em campo diante de um time perigoso, um rival chato. Este defesa e justiça que visita pela primeira vez o Allianz Parque e que aprontou pra cima do Palmeiras na Recopa Sul-Americana. De um lado o campeão da Libertadores, de outro o campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa. No meio disso tudo, o 100% de aproveitamento do Palmeiras com uma maratona impressionante de jogos, hein? São 17 partidas consecutivas nos últimos 41 dias desde aquele encontro na Argentina em que o Palmeiras... Você em todo o Brasil curte com a gente, é noite de Copa, nossa obsessão. O Allianz tenta fazer a parede, girou, olha o perigo, arremate pro gol, primeiro pra fora. Se mexendo por ali, cobrança de escanteio, subiu, tirou de soco já na frente, entregou o presentão, vem o chute de longe... E vem de novo a defesa, cruzamento na boca do gol, Jailson deixou, passou... Marota, Danilo Barbosa tava ali pra impedir o pior. Mas o Palmeiras já se refaz na defesa, cruzamento no rotonde de cabeça... Levantamento, domínio, vem o chute pro gol... Bom, Walter, gol... Gol do defesa... Tá na frente o time argentino... Uma falha... Tá na bola, levantamento é bom na cara do gol... Zé Rafael... Gol do Palmeiras... Pra grande área... Levantamento feito, facilitou o corte, se manda o time do Palmeiras no... Escapou bem no fundo, cruzou, toque de cabeça... Gol... Gol... Do defesa... Jogadinha pela esquerda... Escapou bem, você vai rever aí, ó... Tchau, 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 tchau... Obrigado.